Infernax é um RPG de ação com câmera lateral e gráficos pixelados estilo 8-bit, inspirado no visual dos jogos do primeiro Nintendo, mas pra quem assimila o estilo com o potencial de conteúdo, não se engane, o Infernax tem vários sistemas e é um jogo bem mais elaborado do que parece. Pra acompanhar mais vídeos sobre RPGs de todas as épocas, se inscreve no canal, pois tem muita coisa boa vindo por aí. As duas primeiras inspirações que eu enxerguei no Infernax são Castlevania II, que foi um jogo ambicioso demais pro seu tempo e acabou não dando certo, e Faxanadu, que é um clássico RPG com câmera lateral do Nintendo também. E aí o Infernax pega essas raízes clássicas e implementa sistemas modernos e controles com uma resposta muito boa. O player vai controlar um cavaleiro que ao voltar pra casa depois da guerra percebe que o seu reino pode estar em perigo, com zumbis e demônios vagando pelo mapa. O jogo mantém os controles bem simples, com um botão de ataque, pulo, uso de um item e uso de uma magia. Ao decorrer do jogo, o player vai liberar ataques especiais que podem ser usados apertando uma combinação de comandos específicos, como em um jogo de luta. E essas habilidades também vão poder ser usadas pra liberar novas áreas pra serem exploradas, o que dão uma parcela de metroidvania pro jogo. Mas de uma forma bem simples e fácil de compreender, pra quem não costuma gostar tanto do estilo, o Infernax tem um mapa que é representado de uma forma bem tradicional, como o de Castlevania Symphony of the Night, então não é nada pra se preocupar. Assim como era na geração dos jogos em que o Infernax se inspira, o jogo é bem difícil, e no modo tradicional, não existem checkpoints amigáveis ou autosave. Caso o player morra, ele renasce no último ponto de save que encontrou, além do fato de que o personagem começa com pouca vida e os cenários são cada vez mais difíceis, mas o Infernax disponibiliza uma versão casual que acrescenta checkpoints mais amigáveis e semelhantes aos de jogos mais modernos, além de manter o player com algum pouco de experiência e gold que ele encontrar até morrer. Mas pro público mais velho, que busca títulos retrô por nostalgia da época, sabe que a dificuldade alta faz parte do charme, as sessões da plataforma tem momentos mais difíceis do que eu esperava, e os chefões são muito bem feitos, com lutas bem legais, e em nenhum momento o combate simples pareceu ser simples demais a ponto de prejudicar a experiência. O Infernax conseguiu atingir aquele ponto ideal de um jogo desse estilo, na minha opinião. Ao decorrer da jornada, o personagem vai coletar a experiência, que pode ser usada pra aumentar a vida máxima, o dano dos ataques ou a mana máxima, dinheiro, que pode ser usado pra comprar algumas outras melhorias, equipamentos e itens, e chaves que vão ser usadas em situações mais específicas. O Infernax é um daqueles jogos que o player vai precisar de repetições pra aprender a masterizar as mecânicas, morrer e ter dificuldade faz parte do processo, e o visual é uma das minhas partes favoritas do jogo, além de uma trilha sonora ótima que combina com os gráficos. Eu tô falando tudo isso pra deixar claro o que o jogo é, pra saberem se há algo atrativo ou não. No começo alguns inimigos vão fazer o player querer fugir, ou encontrar outro caminho, pois são muito frustrantes, e logo em seguida o player começa a achar eles uma piada. E essa progressão é uma das minhas favoritas em um RPG de ação. A falta de checkpoint é frustrante, mas o level design excelente nas dungeons ameniza esse problema. O que eu mudaria no jogo é o fato de que eles não permitem o player mudar da dificuldade casual pra clássica durante o jogo. É possível reduzir da clássica pra casual, caso alguém esteja tendo dificuldade, mas depois o player vai ficar preso na dificuldade baixa até o final do jogo. Eu acabei evitando de mudar por conta desse motivo, mas tiveram momentos em que eu considerei. E o que mais me surpreendeu é o quanto o jogo expande a sua narrativa, não no sentido de contar uma história fantástica, mas de fazer o player ter que tomar decisões ao decorrer do jogo todo, e essas decisões impactarem na história, na disponibilidade de algumas sidequests e o final do jogo. Eles realmente conseguiram implementar a profundidade de um RPG moderno dentro de um RPG retrô que não passa essa sensação pra quem apenas olha pro visual. O jogo inclusive tem algumas cutscenes simples, que são muito bem feitas, mesmo com o estilo visual em 8 bits. O jogo é cheio de sidequests e nenhuma delas é obscura ou frustrante, o que faz o player querer fazer a maioria delas. O design dos demônios é ótimo, principalmente os chefões, mesmo eles sendo grotescos e em nenhum momento parece que eles exageraram no design só por motivos desnecessários. Eu não terminei o Infernax. Eu vi pessoas comentando que ele demora entre 7 e 10 horas pra ser finalizado, dependendo de quantas missões secundárias vocês fizerem, eu joguei metade disso por enquanto, e ele tá disponível na Game Pass. Com certeza eu recomendaria pra quem gosta de jogos retrô ou tá interessado em uma combinação de RPG de ação com plataforma 2D, e o Infernax pode acabar sendo um dos melhores jogos indie de 2022. Valeu quem assistiu até aqui, deixa o like e comenta aí se o Infernax te deixou interessado em dar uma conferida.